Olá pessoal, meu nome é Cláudia, sou professora da disciplina Tecnologia de Informação e Comunicação e Odontologia, e junto com a professora Carmen, vou mediar essa live. Antes da gente começar, quero só fazer uns agradecimentos rápidos, não é? A toda a equipe que vai fazer essa live, os alunos Marisa Bel, Everaldo, Bruna, William, Raquel, Laís, Ananda, Andressa, Letícia e Isabela. Quero agradecer aos alunos que estão assistindo a live e que vão participar aqui ativamente, mandando mensagens, fazendo perguntas, tá? Fiquem aí bastante à vontade. Quero agradecer aos ex-alunos que muito me ensinaram e que, por conta deles, né, a gente conseguiu readequar a disciplina e chegar aqui nesse momento de live. Quero agradecer à equipe técnica Lucas e Vanessa, que estão aí no background da live, né, estruturando tudo, tornando toda essa live possível. E, por fim, quero agradecer à professora Carmen, companheira aí de vários projetos, né, e que, nesse semestre, a gente está dividindo aí a disciplina e está fazendo essa readequação. Carmen, com você. Boa tarde, pessoal. Mais um momento, né, de aprendizagem para todos, né, para os alunos que estão nos assistindo e para nós, professores, também. É um prazer estar compartilhando essa live com a professora Cláudia. Mais um momento de trabalho em conjunto nos diversos projetos que temos em comum e vamos dar prosseguimento, que temos bastante informação para ser apresentado. Hoje, essa live vai tratar da odontologia digital. E quem vai começar falando sobre a odontologia digital é a Maria Isabel. Oi, gente. Boa tarde. Estou conseguindo me ouvir e me ver? Sim. Nós somos a turma 4 de Tico e vamos falar um pouco sobre a odontologia digital. Meu nome é Maria Isabel e vou introduzir um pouco o assunto e falar o que realmente é essa odontologia digital, suas vantagens, seus desafios, entre outros. Com a globalização em si, todas as áreas profissionalizantes requerem muito o uso de recursos digitais, e assim como na odontologia digital. Essa odontologia digital, ela vem ampliando cada vez mais e sendo inserida no mercado de trabalho para aumentar, melhorar a experiência do cirurgião dentista e também do próprio paciente. Mas o que significa essa odontologia digital em si? Bom, ela consiste em um aprimoramento de métodos anteriores, métodos tradicionais, com a finalidade de otimizar tratamentos dentários diversos, também minimizar o tempo de consulta, minimizar o tempo de tratamento em si. E os dentistas utilizam as ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais, assim como alguns que vamos tratar hoje, para ter uma visualização final do procedimento dental e também proporcionar mais conforto ao paciente, proporcionar uma maior segurança do paciente, pois ele pode participar também de forma ativa na sua reabilitação oral. Enfim, vamos falar agora da... Vamos falar nesse projeto as principais ferramentas utilizadas nessa odontologia digital, que são os escâneres intraorais, a cirurgia guiada, tomografia e computador de efecho icônico, digital smile design, que é o DSD, o CAD-CAM e anestesia eletrônica. Agora eu vou trazer para vocês algumas vantagens e desafios de odontologia digital. Bom, a principal vantagem dessa odontologia digital é aprimorar e facilitar a comunicação do cirurgia netista com o próprio paciente, porque como eu já falei anteriormente, com a simulação dos resultados de tratamento, o paciente consegue tornar um agente ativo na produção da sua reabilitação oral, opinando, proporcionando uma maior satisfação a esse paciente. E também essa simulação dos resultados de tratamento gera também uma maior precisão para o profissional dentista, porque com a substituição dos modelos de gestos usados anteriormente por escâneres intraorais, por exemplo, pode-se obter imagens mais detalhadas da arcada dentária, da raiz do dente, da mandíbula, e assim o cirurgia netista diminui o erro, ou diminui as possíveis chances de erro, né? Além disso, proporciona conforto ao paciente. Como assim um conforto? Como eu já disse, os modelos de gesso, também as moldeiras foram substituídas, e assim um material muito desconfortável para alguns pacientes, como o alginato, é substituído pelo escaneamento mentoral da arcada dentária. Isso gera mais conforto e satisfação ao paciente. Além disso, diminui muito as visitas ao próprio consultório odontológico, porque com o armazenamento de dados em espaços digitais, isso faz com que diminua o tempo de tratamento e também diminua as visitas a esse consultório. Um ponto muito importante é o armazenamento de dados em espaços digitais, que eu vou falar posteriormente sobre o fluxo digital. Isso facilita a comunicação do paciente com o cirurgião dentista e do cirurgião dentista para o próprio laboratório protético. com esse armazenamento das imagens digitais, das informações de cada paciente. Além disso, outro fator importante é o menor impacto ambiental. Com a inserção da radiologia digital e com a substituição da radiografia, também gera menos lixo hospitalar, digamos assim, gera menos toxinas químicas para o meio ambiente e, além disso, facilita muito o trabalho do próprio cirurgião dentista. Porém, apesar de tantas vantagens na audiologia digital, ainda atualmente há muitos limites e desafios, porque ainda está sendo um processo gradual, está sendo inserido aos poucos no mercado de trabalho. E com isso, as instituições de ensino não estão conseguindo acompanhar muito, não estão conseguindo inserir, demonstrar, na prática mesmo, essas transformações tecnológicas. E com isso, gera profissionais que não sejam tão capacitados para o manuseio dessas máquinas. Outro desafio ainda, que é um limite muito grande, são os custos desses instrumentos, dessas máquinas, como impressoras 3D, que são altamente caras, mas que aos poucos estão sendo inseridas nesses consultórios odontológicos. Agora eu vou falar um pouco do fluxo digital. O fluxo digital compreende como se fosse o resumo total dessa odontologia digital. São várias etapas para o maior sucesso da inserção da odontologia digital. E é como um instrumento para auxiliar nessa disseminação de informação entre o paciente e o laboratório protético e o dentista. O principal passo do fluxo digital é a anamnese. A anamnese é a digitalização da arcada dentária, por meio de softwares, por meio de escândalos intraorais, que vão fazer essa digitalização, vão armazenar os dados do paciente, por meio de fotos, de fotos 3D. E com isso, com a autorização dessa anamnese, vai para o próximo passo, que é o diagnóstico. O diagnóstico é a autorização desse banco de dados, digamos assim, pelo profissional dentista, que vai analisar e dar o diagnóstico necessário, planejar o procedimento necessário para cada tipo de paciente. E não só verbalizar esse tipo de procedimento, como também mostrar por meio de softwares especializados como será o resultado final, como será efetuado todos os passos. Assim, gerar muito conforto ao paciente e também gerar muita segurança, né? Porque ele vai saber como vai ficar, vai poder opinar. Enfim, depois do diagnóstico é a hora do processamento. O processamento é muito importante porque é nele que vai gerar todo o tratamento, né? É necessário o protético capacitado nessa odontologia digital para que, por meio de ferramentas como o CADECAM, que será posteriormente discutido, utilize esse diagnóstico e confeccione próteses e facetas, enfim, entre outros. Depois, o arquivo é também chamado de acompanhamento, que é quando utilizam-se diversas ferramentas tecnológicas para adaptar esse diagnóstico, esse processamento na boca do paciente. Também avaliando a retração gengival, por exemplo, e adaptando a cada estilo da boca do paciente. Agora, eu vou falar um pouco sobre o quanto essa odontologia digital impacta em diversas áreas da prática odontológica, principalmente nas cirurgias, porque, assim, com um planejamento virtual, o dentista consegue gerar um guia cirúrgico que vai te auxiliar por meio de imagens computadorizadas na hora da cirurgia, principalmente na aplicação de implantes, que vai dar uma maior previsibilidade no posicionamento do próprio implante. E também vai gerar, como nas cirurgias bucomaxilofaciais, imagens mais detalhadas da mandíbula, da maxila, e diminuir, assim, os riscos de erros ou de comprometimentos, né? Na confecção de próteses dentárias, como eu já falei, que é muito importante porque com alguns sistemas, como o CADICAM, será mais fácil e mais rápido de confeccionar essas próteses dentárias por meio de impressores 3D. Na endodontia, é muito importante também, pois tem uma visualização mais nítida com a radiologia digital, de detalhes anatômicos, como os canais radiculares específicos de cada arcada. Já na periodontia, ela é muito importante porque está atrelada a muitas cirurgias periodontais, como gengivoplastia, osteoplastia, e com isso vai gerar guias cirúrgicos que vai auxiliar o cirurgião dentista no procedimento desses tratamentos. aqui tem algumas referências. Parabéns, 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 Valécia Abel. Vamos dar sequência. Você continua apresentando para os outros? Continuou sim. Mas, quando a apresentação, né? Everaldo vai falar para a gente agora um pouco sobre o scanner oral. Scanner intraoral Boa tarde a todos. Passando a falar um pouco sobre o scanner, a mídia digital, ela é uma tendência, não só na odontologia, mas em todos os setores, até da saúde. Mas, falando da odontologia, o scanner, ele é uma, ele foi uma evolução, principalmente na questão da, na confecção dos modelos. A questão dos modelos, ele proporciona que o, que o dentista, ele possa ali construir um modelo 3D da arcada dentária, tanto superior quanto inferior, com a maior visibilidade das cavidades anatômicas. É, como já dito, a principal função dele, seria substituir a moldagem. A moldagem, ela tem alguns, tem algumas desvantagens, alguns incômodos para o paciente. O alginato, ele, não sei, alguns aqui já devem ter passado aí por uma moldagem, anteriormente era usado muito, com a moldeira. E assim, é muito grande, a ânsia de vômito, então é bem incômodo. E com o, o advento do scanner, isso foi resolvido. nós não temos mais esse problema. Entretanto, também temos algumas limitações, temos algumas desvantagens. Eu fiz uma pesquisa rápida e todos que, todos os locais onde eu pesquisei, as pessoas sempre, os dentistas, eles sempre relataram que uma, são duas as maiores queixas. Uma que tem que usar, na grande maioria dos casos, tem que usar fio retrator na gengiva. O pessoal aqui que é mais, está chegando agora, são os primeiros do período, talvez não tenha visto ainda. Mas é um fiozinho que você coloca entre a coroa, entre a coroa clínica do dente e a gengiva, porque alguns dentes, a coroa anatômica, ela não coincide com a coroa clínica. Então, a gente precisa colocar esse fio retrator para que seja possível a gente visualizar toda a coroa clínica do dente. Ou melhor, toda a coroa anatômica. Então, assim, essa é uma principal desvantagem porque algumas pessoas, dependendo, precisam ser anestesiadas. Tem algumas pessoas que não aguentam colocar o fio retrator. E essa é uma das principais desvantagens do scanner. Uma outra desvantagem que foi citado muito, algumas pessoas relataram a dificuldade de aprender a manusear o scanner. Essa foi uma crítica recorrente dos dentistas. Passa para mim, Marisabel, por gentileza. Mas uma outra grande vantagem é onde o scanner, principalmente aí para quem vai trabalhar em um consultório, seria a questão de você planejar seu diagnóstico. você planejar. Porque, tipo, a gente vê aí na imagem da esquerda, eu creio que tenha aparecido na esquerda para vocês, o profissional mostrando a imagem da arcada dentária para o paciente e aí ele faz um planejamento. Por exemplo, uma cirurgia de aumento da coroa clínica. O profissional, ele pode ali simular como vai ficar o dente. Para as pessoas que aí não sabem, não tem o conhecimento ainda não chegar nessa fase. Coroa clínica do dente é aquela parte da coroa do dente que a gente vê, aquela que está visível. Coroa anatômica seria aquela parte que está toda recoberta por esmalte. Tem essa diferença? Então, a coroa clínica, a diferença da coroa clínica para a coroa anatômica seria basicamente essa. Então, assim, você tem aquela pessoa que tem aquela gengiva bem alta, bem grande e o dente bem pequenininho. Então, a partir de uma moldagem 3D, de um escaneamento 3D, você poderia já mostrar à pessoa ali um resultado prévio de como ficaria a... de como ficaria, né, o resultado. Então, assim, isso é muito bom para... tanto para o profissional quanto para o paciente, porque ele vai ter uma visão prévia ali de se aquilo é muito... se é o que ele quer. Ou seja, você pode se planejar. Você pode ver ali, ó... Você pode fazer até aqui se você colocar demais, porque o paciente, às vezes, ele não tem muito... Ele vem no senso comum. Ele acha, ó, eu tenho o dente muito pequenininho, eu quero ficar grande, eu quero fazer um dente grandão e às vezes não dá. Então, assim, essa ferramenta, ela é muito boa nesse sentido, muito. É uma vantagem muito grande. Muito, muito grande mesmo essa questão de você se planejar. Já com a moldagem convencional, muitas vezes, não permite isso. não é só o incômodo. Às vezes, uma desvantagem da moldagem convencional é que, tipo, se alguma área que você tentou moldar ali não ficou muito boa, você tem que repetir aquele procedimento que não é bom para o paciente. O paciente vai reclamar, ele já quase vomitou da primeira vez, ele vai enjuar da segunda vez. Então, você se... Pronto, você vai se antecipar aos resultados. Então, é uma vantagem muito grande do scanner. se você escaneou uma área ali que não ficou tão bacana, você vai lá e escaneia de novo. Você vai lá e faz o escaneamento. Temos que ter algum cuidado com o escaneamento, porque, tipo, se você tiver uma gengiva que tenha sangramento, o scanner, ele vai entender aquilo ali algumas vezes como um tecido mole e vai escanear como se fazendo parte da gengiva. é a questão da saliva também, algumas pessoas, a questão da língua. Então, requer alguns cuidados também, por isso que alguns profissionais reclamam da questão do tempo para se adaptar a essa nova realidade. Passa para mim, Marisada, por favor. aqui temos um pequeno vídeo aqui do que seria o processo de fresa, uma moldagem 3D depois do profissional ter feito a imagem, o escaneamento 3D. Ele leva para uma fresadora. Essa fresadora vai imprimir o modelo tridimensional em uma peça que você vai poder guardar. e aí chegamos também em uma outra vantagem do escane. Quando vocês chegarem para pagar as disciplinas do, creio que, sexto período, vocês vão ver lá em ética que o profissional ele tem o dever de guardar o prontuário do paciente por até 10 anos. A contar do dia, do último dia que ele foi atendido, mas há alguns que entendem que você tem que esse prazo só conta depois que você detectar ali a hiatrogenia, ou seja, depois que o paciente reclamou que algo deu errado, que algo não saiu tão bom no tratamento dele, o prazo de 10 anos passaria a contar dali. E aí temos um problema. Imagina uma clínica que trabalha só com ortodontia, o quanto de moldes ele teria impresso em modelos de gesso. Eu lembro que tem uma professora que ela disse que tem um quartinho na casa dela só pra guardar prontuário. E no modelo 3D você guardaria no seu computador, você compraria ali um HD e estaria guardando ali no seu computador pequenininho sem guardar muito espaço. e isso nos tempos de hoje eu acho que isso é muito importante. Até porque principalmente o pessoal da horta tem muita reclamação, ação na justiça, o pessoal da implanta odontia também. Então você não precisaria guardar esse modelo de gesso na sua casa, tem lá 100 mil, 2 mil, sei lá, um número enorme de modelos de gesso. Então com o modelo digitalizado feito pelo scanner, você simplesmente guarda lá no seu computador a hora que o paciente por algum motivo tentar processar, você vai lá imprime o molde o molde o molde físico e acessa lá, agrega lá a sua defesa. Isso também faz muita, muita diferença. É muito importante isso. Passa para a gente, Marisabel, por favor? Atualmente temos dois modelos básicos de scanner. temos um que ele já vem junto com o scanner e já vem uma telazinha de um computador, eles falam que eles chamam que já vem com software incluso. E temos um segundo modelo que você compra só o scanner e acopla ele ao seu computador. Esse que você compra seu computador, acopla seu computador, ele tem algumas limitações, né? porque, tipo, se você, por exemplo, você pode comprar só o scanner e mandar confeccionar a parte física em um laboratório que teria frezadora ou impressora 3D, por conta do custo elevado. E aí entramos em um dos fatores que também é uma desvantagem. é muito bom, são muitas as vantagens principalmente para o profissional como também para o paciente, mas um scanner desse ele custa só ele em torno de 100 reais eu encontrei em um mercado livre por esse preço. Ele completa com uma frezadora algo em torno de 180 mil reais. Se você vê um consultório razoável para construir aqui no interior aqui da Paraíba, você consegue fazer basicamente um consultório razoável com 100 mil reais se você já tiver a estrutura. Então você vê que só o scanner é quase o preço de um consultório e isso é uma desvantagem muito grande para ele. Então se você me perguntar é viável um scanner desse eu vou dizer depende 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 do ainda hoje porque ainda está muito caro mas no futuro próximo eu creio que seria muito mais viável agora se você tem uma clínica de radiodiagnóstico como algumas grandes que tem João Pessoa que você só trabalha com imagem todos os dias imagem, imagem, imagem aí você vai ganhar tanto na questão do marketing que também é importante eles destacam muito o marketing como também a questão a questão de agilidade o modelo de escaneamento é muito mais rápido do que o do que o modelo convencional então essa seria uma grande vantagem então se você me perguntar vale a pena aí eu vou dizer depende do seu de onde você vai usar para que você vai usar mas ainda é muito caro é muito caro hoje então assim era isso que eu tinha para falar para vocês agradeço a minha participação aqui de todos pode passar Marisabel pronto esses são os dois modelos que eu falei de scanner um fixo já vem com uma tela e o outro ainda para acoplar no computador então muito obrigado a todos e até a próxima essas são minhas referências parabéns Everaldo pela apresentação aprendemos bastante aí sobre os scanners intraorais parabéns obrigado obrigada e agora Bruna 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 está aí Bruna Bruna vai lá isso eu vou compartilhar aqui a tela certo oi vocês estão conseguindo ver estamos conseguindo sorvendo certo pronto está dando para ver direitinho sim então gente boa tarde meu nome é Bruna Meirelles eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a cirurgia guiada primeiramente eu vou falar do conceito da cirurgia guiada que é um tipo de cirurgia que vai servir como apoio para os implantes dentários por meio dos sistemas que são os softwares específicos eles vão permitir a visualização de toda anatomia oral do paciente possibilitando o melhor planejamento e execução do procedimento o que vai tornar ele mais confiável mais rápido e mais preciso sobre a técnica a técnica ela vai ser feita por meio de uma tomografia computadorizada certo avaliada por um programa tridimensional e software específico que vai permitir a avaliação da densidade óssea e a precisão da localidade dos implantes os softwares mais utilizados no mercado são o Kiatek Niodent e Dental Slice eles vão proporcionar a colocação dos implantes e a confecção de um guia cirúrgico trazendo a possibilidade da realização de uma cirurgia sem retalhos a gente vai ter o guia restritivo e o guia parcialmente restritivo o guia que ele é parcialmente restritivo ele vai orientar as cirurgias para as perfurações iniciais com o objetivo de seguir a posição da coroa clínica do dente já o guia restritivo ele vai restringir totalmente a movimentação do implante do contra-ango o contra-ango vai ser esse aparelho que está aí do lado esquerdo que é bem utilizado na odontologia e aí na parte de cima vai ser colocada uma broca para o implante propriamente dito então assim o guia nessa imagem aqui esse é um guia restritivo então assim tem esses orifícios que vão facilitar a colocação do implante sem deixar ele nem muito para a direita nem para a esquerda não é que é a mesio distal nem para frente nem para trás nem muito para vestibular nem muito para lingual então assim no guia parcialmente restritivo o profissional deve ficar atento no manuseio do contra-ango mas como existe essa possibilidade do guia restritivo geralmente é ele que é mais usado bom as principais vantagens desse método cirúrgico incluem a redução do tempo da cirurgia aumentando a possibilidade do sucesso porque ele vai permitir que as manobras elas sejam feitas com alta precisão e confiabilidade permitindo que não aconteça a abertura de retalhos na gengiva do paciente devido a isso o paciente ele vai se submeter a baixas doses de medicamentos como os antibióticos os anti-inflamatórios os analgésicos os anestésicos então o paciente vai ter mais conforto durante a cirurgia e no pós-operatório porque a mínima visibilidade da técnica vai permitir a diminuição da dor e do edema como desvantagem a gente pode citar o alto custo o baixo número de profissionais capacitados e o baixo controle tático sobre as indicações bom as indicações ela vai trazer vários benefícios para aquele paciente que se submete a esse tipo de procedimento então assim primeiramente vamos ter aí a restauração da dentição para a estética do sorriso então esse paciente que perdeu aquele elemento dentário ele vai ter uma estética consequentemente vai aumentar a autoestima daquele paciente então assim já abrange aí a saúde psicológica daquela pessoa também a restauração da dentição ou a restauração da função dos dentes que foi perdida então assim a gente que é da área da odonto sabe que cada dente ele possui uma função específica para mastigação trituração dos alimentos então aí vai ser bem importante para toda essa função de cada elemento dentário que vai ser colocado no implante também vamos ter a manutenção do espaço estabilidade oclusal e o comporto também vamos ter a preservação dos ossos bem como a prevenção da atrofia por falta de uso após a perda dentária então a cirurgia guiada para os implantes elas devem ser minuciosamente planejadas para que no fim desse procedimento a prótese ela seja satisfatória atendendo as expectativas do paciente alcançando os parâmetros funcionais fonéticos estéticos então assim o sucesso dos implantes vem aumentando cada vez mais feitos através da cirurgia guiada porque tem uma obtenção de uma segurança maior para o cirurgião dentista com a maior qualidade nas reabilitações protéticas aqui eu coloquei algumas etapas que devem ser seguidas para a cirurgia guiada e tudo mais então assim primeiramente tem a tomografia computadorizada como eu falei no início depois a moldagem para a confecção em gesso porque tem que ter toda uma moldagem para a confecção em gesso para o guia ser feito em acetato ou em resina acrílica para ser colocado na boca do paciente depois disso vai ter a adaptação do guia na boca do paciente e vai ser utilizado um resisto de mordida em silicona de adição depois o posicionamento e estabilização por pinhas redentores inseridos em perfurações transversais sobre o tecido ósseo vestibular da maxila ou da mandíbula isso aí vai depender de qual elemento dentário aquele indivíduo perdeu se é superiormente ou inferiormente depois vai ter a confecção de um terceiro ponto de estabilização na rafpalatina para que o guia ele fique bem seguro certo instalação final do contra-ângulo então assim vai ter a instalação do contra-ângulo e os parafusos depois vai ter a remoção do guia e a instalação de uma prótese total convencional provisória e aí eu concluo que essa técnica vai permitir um pós-operatório minimamente traumático invasivo e que apenas os orifícios de instalação dos implantes vão estar visíveis por isso vai ter a ausência da sutura e consequentemente pouco sangramento pouco edema então assim essa técnica vai permitir um melhor planejamento dos implantes com procedimento cirúrgico como eu falei no início mais rápido mais preciso mais enfático então assim é uma coisa que vai puxando a outra então assim através da tecnologia da tomografia computadorizada e os softwares específicos para a confecção desse guia para ser colocado em boca vai trazer um procedimento de muito sucesso e é isso aqui estão algumas referências parabéns parabéns Bruna pela apresentação trazendo aí para a gente muita informação sobre cirurgia guiada foi bem importante a tua apresentação com relação às reabilitações orais tanto a parte de cirurgia guiada como a própria um bom resultado estético para a própria bem bacana parabéns é isso aí e agora a tomografia William Oi estão me vendo estão assistindo compartilhar aqui vocês já estão vendo ou não não deixa eu ver foi agora não está indo a gente já está perguntando para ela tá ok vamos começar opa boa noite pessoal acho que boa noite quase escuro já eu vou falar sobre tomografia eu me chamo William Andriola sou do primeiro período de odontologia e vamos lá a tomografia computadorizada ela surgiu na década na década de 70 pelo britânico esse senhor aí Godfrey Sir Godfrey ela foi apresentada se eu não me engano em 1972 no congresso britânico no Instituto de Radiologia um tempo depois pouco tempo depois acredito que em 1977 ela chegou aqui ao território brasileiro é importante ressaltar na tomografia as relevâncias clínicas por exemplo ela é usada no diagnóstico precoce de lesões por exemplo lesões periapicais na observação anatômica por exemplo um paciente que pode ter alguma variação anatômica que pode acarretar em alguma complicação durante um procedimento cirúrgico é importante sempre fazer esse acompanhamento antes desse processo para não trazer nenhum tipo de complicação ele também é muito importante como eu falei no planejamento cirúrgico na parte de implantadontia com os implantes dentários e na parte bucomaxilo nessa parte localização de fraturas por exemplo um paciente que sofreu um acidente automobilístico ou então até doméstico que aí fraturou alguns autos da paz é importante fazer essa tomografia antes do procedimento cirúrgico para justamente saber o local onde está a fratura fazer todo o planejamento para tentar trazer a maior chance de eficácia possível tentando evitar complicações e trazer o melhor possível ao paciente temos dois tipos de tomografia temos a tomografia convencional que é essa que vocês estão vendo e tem a de feixe icônico que eu vou apresentar daqui a pouco a tomografia computadorizada convencional ela é mais utilizada na parte médica na parte de medicina ela utiliza a radiação x e ela é lenta e disposição contínua ou seja o procedimento é um pouco demorado o paciente está sempre ali exposto àquela radiação ela possibilita reconstruções em 3D e multiplanadas como eu havia citado está aqui o equipamento e ele é de porte grande e justamente e por causa disso ele permite que o procedimento seja feito o exame em todo o corpo do paciente ele proporciona uma boa nitidez e um ótimo contraste na visualização do exame posteriormente na tomografia de feixe cônico ele também possibilita a construção de imagens em 3D multiplanárias ele também utiliza a radiação x e como vocês podem observar ele é um equipamento bem mais compacto do que o visto anteriormente porque aqui você observar o paciente vai sentar naquela cadeira e esse equipamento que vocês estão vendo aqui ele vai girar ao redor da cabeça do paciente vou mostrar um vídeo daqui a pouco mostrando como é esse funcionamento desse equipamento e além disso ele é um procedimento muito mais rápido do que a tomografia convencional o que possibilita também a redução da exposição do paciente à radiação um dos defeitos uma das desvantagens desse procedimento é o baixo contraste entre o tecido mole e o tecido duro mas esse problema tende a ser sonado com o tempo porque eles já estão evoluindo na parte do software evoluindo o software para tentar trazer uma melhor atuação nessa área assim como eles fizeram para tentar reduzir a exposição do paciente da radiação eles estão tentando melhorar essa parte do contraste esse tipo de tomografia a do peixe fônico ela restrita a parte do pescoço cabeça por isso ela é extremamente utilizada e normalmente apenas muito na maioria das vezes utilizada pelos dentistas porque como você pode ver ali como eu havia citado o paciente se posiciona esse é outro tipo tem dois tipos o paciente pode ficar sentado na cadeira ou em pé aí ele vem coloca a boca nessa parte azul e esse equipamento ele fica girando ele ele proporciona dados volumétricos o que é muito importante na área de implantar dentia e possui uma boa nitidez aqui como eu havia citado uma das vantagens da tomografia do peixe cônico é justamente essa a exposição que o paciente ele acaba sendo acometido na tomografia computadorizada convencional como é uma exposição lenta e tem todo aquele procedimento o paciente acaba sendo exposto em altas doses de radiação por isso que sempre tem aquela você só pode você não pode fazer muitos procedimentos de radiografia aí aqui esse procedimento de tomografia do peixe cônico ele tenta pelo menos minimizar esse problema tentando levar uma menor exposição ao paciente tentando sanar problemas futuros eu vou mostrar aqui a vocês como é feita essa parte da tomografia do peixe cônico como eu disse o paciente esse é o equipamento que o paciente é colocado sentado ele é colocado o o queixo dele nessa área e algumas vezes ele coloca também um equipamento dentro da da boca do paciente que funciona o exame o paciente ele pode ser posicionado sentado ou em pé dependendo do aparelho o tomógrafo cônico tem dois componentes principais que são localizados em polos diferentes do aparelho são eles a fonte de raio-x que emite a radiação em forma de fome e o detector de raio-x o paciente deve ser orientado a respirar lentamente e não desnutrido durante o exame é realizado apenas um giro de 360 graus em torno da cabeça do paciente fazendo a acessição das imagens a cada um grau após a acessição das imagens toda a informação é enviada para um computador no computador é instalado o sócio que permite a realização de reconstruções em 3D e a retirada de estruturas indesejadas como por exemplo a coluna cervical o que é o que é? Bom, como eu falei dessa parte de tomografia eu achei importante trazer um software que posteriormente a esse processo de tomografia ele vai ser utilizado para manusear a imagem gerada a partir desse procedimento eu escolhi trazer o Implant Viewer que é da Anis Solutions é uma empresa de São Paulo e esse software ele proporciona a visualização do procedimento da imagem gerada uma visualização tridimensional e ele é compatível com os arquivos no formato da Icon que é o seguinte primeiramente ocorre a tomografia e posteriormente é gerado um arquivo nesse formato da Icon que é importado para esse software e lá o o dentista pode manusear e fazer seu planejamento nesse software ele possui dois tipos de configurações a Single User e a Multi User na Single o dentista vai estar vai ser totalmente dele a responsabilidade de importar o arquivo da Icon ao seu ao seu software porque após o procedimento já é gerado o arquivo da Icon aí o dentista vai abre esse esse software importa o arquivo e lá vai ser gerada como pode ver aqui as imagens que ele pode ser que ele vai utilizar para os procedimentos como aqui ele está mostrando o procedimento de implantodontia que eu também vou mostrar um vídeo daqui a pouco já na Multi a clínica de radiografia após fazer o procedimento ela vai pegar aquele arquivo da Icon vai jogar no sistema do sistema ela joga no programa e lá ela vai salvar um projeto com o caso aí ela pega esse projeto com o arquivo já salvo bota numa pasta e nessa pasta ela também vai colocar o instalador do Implant View aí ele vai pegar essa pasta e encaminhar para o dentista o dentista ao recebê-la vai ter que instalar o programa e após instalar já vai importar o projeto já todo configuradinho direitinho como a a clínica enviou esse programa ele tem um período de teste grátis com direito a suporte da empresa e após esse período você precisa ele no site ele não não diz o valor é necessário você fazer um agendamento para ter uma apresentação do software para aí sim fazer o orçamento de acordo com suas necessidades também tem a recomendação de uso de um SSD como é esse tipo de provavelmente vai ser mais pesado para a gente ter uma velocidade de processamento de dados mais rápida 8 GB de memória RAM uma placa de vídeo NVIDIA um Windows 7 ou superior 64 bits para poder suportar os 8 GB de memória RAM e um processador Intel Core 5 eu vou mostrar agora com esse software em funcionamento aqui no site da Anish Solutions aqui ele vai estar mostrando um planejamento de implante dentário e aí o 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 Bom, além de proporcionar todo esse planejamento, trazer uma segurança maior ao procedimento, ele também é importante, o uso desse software, para trazer uma maior transparência ao paciente e tentar tranquilizá-lo. Lá na clínica, você pode chegar e mostrar todo o procedimento que o paciente vai ser submetido, mostrando ele, explanando tudo direitinho, sendo bem transparente, tentando tranquilizar e mostrar a qualidade do seu serviço. Por isso que é importante usar esse software na área de tomografia. É isso, obrigado. E aqui estão as referências utilizadas. Parabéns, William, pela apresentação de tomografias computadorizadas na odontologia. Sempre que vocês mostram na prática, a gente fica bem mais motivado para ir atrás e conhecer as ferramentas. Parabéns. Parabéns, William. É interessante mostrar que tem diferenças com relação ao tomógrafo que a medicina usa. Porque para a odontologia exige que tenha uma ferramenta que mostre mais detalhes. E essa ferramenta, ela é bem legal, porque para o implante exige que a gente visualize muito bem as estruturas anatômicas. Milímetros fazem a diferença. A gente pode causar hiatrogenia por conta desses milímetros. E aí é o diferencial do tomógrafo direcionado para a odontologia do que o tomógrafo da medicina. Parabéns, foi bem legal a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado a todos. Qualquer questionamento, eu estou disponível para acioná-lo, se possível. Obrigada. E agora, nós temos uma dupla. Laís e Ananda vão falar sobre o Digital Smile Visage. Oi, gente. Oi, Laís. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou começar a apresentação e depois a Ananda vai continuar, tá? Ok. Vocês estão vendo minha tela? Não. Agora foi, né? Sim. Agora estamos vendo a tela. Pronto. Hoje a gente vai apresentar sobre o Digital Smile Design, ou DSD, como preferirem chamar. O Digital Smile Design, na verdade, é um conceito que vocês já conhecem, porque uma das nossas colegas falou um pouco sobre ele, sobre um dos softwares que abrangem esse conceito, que foi da Lila, inclusive, em uma das últimas lives. E o conceito dele é basicamente, numa tradução livre, digamos assim, o Design Digital do Sorriso. Ele é uma ferramenta, pode ser tanto online, como foi aquele que a Lila mostrou, como pode ser utilizado também em programas de computador. E ele vai ter essa função de unir a praticidade no consultório de um dentista. A rapidez vai ter essa transparência com o paciente também. Ela foi criada em 2007 pelo renomado dentista brasileiro Christian Kostmann, que é esse aqui que vocês estão vendo na foto. E ele vai ter, vai apressar toda essa interação interprofissional. Mas, afinal, como funciona a DSD? Ele vai ser um programa, ou um programa, ou alguma ferramenta que você utilize, que vai colocar linhas de referência para a composição do sorriso, baseando-se nas proporções faciais mesmo do paciente. Então, isso aí vai ter uma maior rapidez do procedimento, ele vai ser menos invasivo. E eu vou mostrar aqui para vocês, como funciona ele mais ou menos. Essa primeira imagem é uma foto tirada no começo do tratamento. Essa imagem do meio, já com a implantação desse design, que vai ser criado pelo dentista, né? E, no final, como ficaram as facetas. Quem está acompanhando a internet nos últimos meses, no último mês, na verdade, viu que uma digital influencer, ela estava falando exatamente sobre isso, que ela queria mudar o sorriso dela, porque ela disse que estava muito engessado, muito perfeitinho, e ela queria ter essa diferenciação, assim, deixar algo mais natural. E o DSD, ele pode ajudar exatamente nisso. Vai ser o planejamento conjunto com o paciente, ele vai estar ali a todo momento, vendo como vai ficar o resultado final, e isso pode auxiliar de diversas maneiras. Além, é claro, de facilitar a interação entre o dentista e o protético, né? E, obviamente, como eu falei anteriormente, é bem menos invasivo. Você vai ver aqui, antes de realmente começar os procedimentos. Antigamente, se pensava muito, não só na odontologia, às vezes também na medicina, que a estética seria o último estágio, que se deveria pensar. Que é esse pensamento mais tradicional. E, hoje em dia, a gente já vê que não. Hoje, se pensa em estética, muitas vezes, até em primeiro lugar. E o dentista teve que se adequar a isso. Então, o DSD vem exatamente como essa ferramenta para facilitar essa melhora da estética, o design do sorriso. Os dentistas acabam se tornando designers, né? Pessoas da arte vão se tornar artistas para melhorar cada vez mais não só a função e a estrutura dos dentes, mas também a estética, né? Vai deixar algo mais bonito. Como é o caso dessa digital influência, por exemplo, que ela queria um sorriso mais natural. Os pilares do DSD, eu queria falar para vocês primeiro também, que eu estou falando aqui no conceito do DSD, não na ferramenta do DSD. Existe a ferramenta, como alguns softwares, e existe o conceito, que é esse exatamente agora que eu estou falando. Ele se fazia basicamente em três pilares, que é o planejamento, o design e a performance. O planejamento, por quê? Quando eu estou fazendo, quando eu vou fazer alguma intervenção, seja com facetas ou com próteses, eu preciso fazer um planejamento de como aquilo vai ficar no meu paciente. Então, ele vai auxiliar nesse planejamento, porque eu já vou ver como vai ser a decorrência desse tratamento. Eu vou saber a cada momento, vai facilitar, vai tornar mais rápido esse tratamento, digamos assim. O design, obviamente, já diz no nome, que é exatamente essa beleza. Não vai ser só um dente funcional, vai ser um dente bonito. Todo mundo fica mais bonito com um sorriso interessante, né? Então, esse é um dos pilares da DSD. E a performance, ele visa também na melhora da performance dos dentistas, né? O criador fala muito disso, que você melhorar a sua performance como dentista, você melhorar o seu atendimento, e você cativar, é claro, mais clientes, mais pacientes. A DSD é focada principalmente na odontologia estética. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, um dos procedimentos de DSD, né? Foi tirada aqui a foto, e aqui já está acontecendo o planejamento. Vocês podem ver aqui as linhas, tudo trabalhando exatamente com a simetria do rosto da pessoa. Nem todo mundo é simétrico, como a gente sabe, mas essa parte mais inferior, a gente precisa de uma simetria nos dentes. Então, você vê aqui um resultado bem bonito, bem simétrico. Quando você bota aqui as facetas que vão entrar aqui, no caso aqui está só o desenho. Você vai ter uma visão do diagnóstico, você vai ver como é que vai ficar aquele seu paciente quando terminar o tratamento dele. Não vai ser algo imaginativo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem visual, eu gosto de visualizar as coisas antes de fazê-las. Então, por exemplo, no meu caso, eu adoraria, se eu fosse fazer um tratamento desse tipo, ter essa visualização, saber como vai ficar, não ser algo só imaginativo, e lá na frente, ah, eu não gostei, eu quero refazer. Esse aqui você já vê realmente como vai ficar, como vai ficar no seu rosto, e não são utilizados só imagens, tá? São utilizados também vídeos, então aí o paciente vai ver realmente como ele vai ficar. E como eu falei anteriormente, a previsibilidade do tratamento, você saber quanto tempo vai durar esse tratamento, você saber como vai ficar aquele dente, se aquele paciente, ele vai gostar do resultado, né? Vai diminuir o tempo do tratamento, porque eu não vou ter que estar fazendo aquela prova toda hora, como eu já sei que vai ficar. E aí eu tenho exatamente o que muita gente gosta, né? Que é o atendimento personalizado. Aquilo vai ser exclusivo seu. Vai ser algo feito especialmente para você, não vai ser nada genérico. Vai ser... Aquilo é só seu. E, como eu falei também, o dentista acaba se tornando um designer de sorriso, uma pessoa criativa, uma pessoa que ali vai criar um sorriso, não só naquele negócio mais enfaixado, mas sim de um jeito que o seu cliente, o seu paciente vai gostar. Vai trazer uma harmonia para o rosto dessa pessoa. Porque um sorriso é tudo no rosto de alguém, né? A pessoa pode estar com a sobrancelha faltando e você não vê, mas se ela tiver com um sorriso ali ruim, um dentinho faltando, você com certeza vai perceber. Como vocês viram até agora, o desse dele é mais baseado em imagens 2D. Então, ele vai precisar do auxílio de outras ferramentas, como, por exemplo, o CAD-CAM, que as meninas vão apresentar em breve. E aí, para você ter esse modelo em 3D dele. É muito interessante sobre o DSD, essa melhora na comunicação entre o protético, né? Que é o que vai realmente fazer e o cirurgião dentista. Sem falar, é claro, na comunicação entre esses dois e o cliente, o paciente, que vai estar ali acompanhando esse tratamento. não vai ficar só como um espectador, ele vai ser realmente um participante ativo. Como eu falei até agora, a DSD, ela é muito voltada para a odontologia estética, mas não é só isso. Ela vai estar dentro de outras especialidades da odontologia, como implante, periodontia, ortodontia, cirurgia ortognática. É super importante nessa parte de cirurgia ortognática, porque o paciente, antes de se submeter a uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia, né? um pouco mais invasiva, mais pesada, ele vai poder ver como é que ele vai ficar no final do tratamento. Isso é super interessante, super especial, porque a pessoa vai até ter uma maior vontade, digamos assim, de realmente fazer acontecer. Como vocês estão vendo aqui, a fotografia, não precisa de câmeras, astronômicas, caríssimas. Você pode fazer essas fotografias do DSD com um celular, que hoje em dia todo mundo tem, um celular, um smartphone. E ele também pode ser feito, esse design, ele pode ser feito para Mac, no Keynote, e para Windows, no PowerPoint, caso você não tenha um software. Mas como o Dalila trouxe, lindamente, você pode adquirir softwares especializados no DSD, que eles vão facilitar, já vai ter um envio mais rápido para um modelo CAD-CAM. Enfim, N funcionalidades, né? Bem, gente, foi isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é o DSD. A Nanda vai apresentar agora, depois de mim, como é esse protocolo do DSD, mas antes eu quero mostrar para vocês o site oficial do DSD, que é daquele dentista que eu falei para vocês no começo. É esse aqui, é todo em inglês, mas dá para vocês verem que ele é algo assim, ele gosta de coisas bem futuristas e tal, ele fala da diferença, você se tornar o seu cliente exclusivo, que as pessoas hoje em dia gostam muito disso, de exclusividade. Ele fala do conceito, ele fala que o DSD é dividido em conceito, foi o que eu falei para vocês, e o produto, que é o que ele vende aqui, ele vende cursos capacitantes para as pessoas, e aqui é esse dentista aqui. Ele é bem conhecido, bem renomado, e, enfim, gente, é basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Agora é, Ananda. eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Está dando para ver? Está dando para ver? Ainda não. Foi, agora foi. Agora foi. Bom, então, gente, como vocês viram, a Aiz, ela deu uma boa introduzida para vocês entenderem bem tudo que engloba a DSD, todos esses conceitos, e aqui eu vou trazer para vocês algo um pouco mais, digamos assim, técnico. A gente entender mesmo como funciona esse desenho. Bom, antes de a gente começar falando sobre o protocolo, sobre esses passos, a gente tem que botar algumas coisas bem certinhas na nossa cabeça. Que, primeiro, o digital Smile Design, ele merece uma sequência, ele tem uma sequência muito lógica para ser feito, né? Ele tem que ser levado em consideração muitas coisas, muitas, assim, muitas formatações para ser realizado. Dentro disso aí, a gente também tem que falar muito bem a questão da necessidade do paciente. Laís, ela comentou, né, que hoje em dia a gente tem tudo aí a questão da estética que vale mais, mas a gente, o digital Smile Design, ele funciona muito mostrando também assim para o paciente. Ó, mas se você quer isso, você tem que submeter, por exemplo, a uma gengivectomia, né, uma redução da gengiva, ó, você vai passar por, você tem que passar por um canal para resolver isso. Ou seja, tem que se entender também que tem essas necessidades, né? A questão da funcionalidade já entra aí, né? E a respeito das referências que a gente veio, que a gente veio pesquisando para trazer esse trabalho para vocês, grandes, assim, a maioria dos autores trouxeram explicitamente dez passos que foram bem comuns entre as obras e eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, como a Laís disse, se faz necessário um software do PowerPoint, né, o Microsoft ou Keynote através da Apple. e ela também falou a respeito de uma harmonia. Bom, a gente, o primeiro passo a se fazer é uma cruz que seria duas retas perpendiculares entre si e colocar a face, uma fotografia do paciente desse sorriso forçado sobre essa imagem, né, traçando aqui como vocês conseguem ver essas linhas perpendiculares, né? Bom, essa linha vertical, ela, assim, referencialmente, ela sempre vai estar dividindo o paciente, né, sagitalmente entre os dois lados e essas linhas horizontais, elas podem ter algumas referências como essa distância interpupilar como a gente está vendo aqui, né, entre o paciente ou simplesmente a distância, o comprimento, né, o comprimento labial do paciente como a gente consegue ver aqui. Esse segundo passo aqui, ele é muito importante porque é basicamente ele que vai referenciar todo o trabalho que vai ser construído, né? É essa harmonização facial, essa conjuntura de linhas que a gente vai se basear, a gente vai trabalhar sobre. Aí é bem importante a gente ter isso em base, né? Bom, além dessa base através das retas, a gente também tem que ter a análise da curvatura do sorriso. Assim, isso é importante porque é através dessa curvatura que a gente vai ter toda uma noção de como é que a gente vai mexer nesses dentes. aqui, como vocês conseguem ver, não sei se, eu acho que dá pra ver o meu cursor aqui, mas segue-se uma linha através, assim, da curvatura que o paciente acha que ele é mais bonito. Ah, eu gosto mais da curvatura do meu sorriso da esquerda do que da direita. Aí vai tomando-se como base isso, né? Porque, como a Laís disse anteriormente, o paciente tá muito envolvido nesse processo, né? Não é só algo dentista e só. Não, tem essa comunicação muito forte entre eles, né? Bom, voltando aqui, feito essa análise, feito essa delimitação, essa referência da curvatura, a gente já passa pra uma imagem intraoral, que é essa aqui do paciente. Bom, essa imagem aqui, que seria o quarto passo, fala muito da proporção dental. Essa proporção leva-se em consideração essa retinha aqui em branco que a gente tá vendo aqui, que é a famosa régua red, né? É o Recurring Estetical Dental Proportion. É uma reta bastante famosa, assim, no mundo da dentística, né? Da implanta dentia, pelo que eu dei uma pesquisada. E ela mostra proporções entre, no caso aqui, entre os incisivos centrais, os incisivos laterais, os caninos. Tem essa proporção já delimitada. E essa proporção a gente segue como modelo pro próprio paciente aqui. Como vocês estão vendo, tá se encaixando aqui, né? Tá seguindo uma proporção. Aqui também tem essa régua que a gente vai seguir como um modelo. Assim, a gente vai usar essa régua usando o modelo essa outra aqui de baixo. São duas réguas que vão se conversando. Porque uma vai, essa amarelinha aqui, ela vai estar mais ligada à altura do dente, né? Mais, dessa região. E já essa teria mais ligada ao comprimento. E elas vão se conversando, né? Tem que se ter essa medida pra futuramente a gente conseguir ter noção. peraí, mas a gente trazer pra fora do 2D, trazer pro 3D, peraí, mas qual é essa medida, né? Então tem que ter essa ligação, né? Tem que ter essa proporção bem definida. Não pode ser algo muito subjetivo. Agora, partindo pro quinto e pro sexto passo, a gente tem aqui também mais uma curva, né? Seria a curva gengival, que é essa aqui que tá aqui por cima. Ela tá um pouquinho clarinha, mas é essa aqui. E ela vai delimitar realmente essa, digamos assim, harmonia, né? entre esse colo aqui cervical, entre a gengiva e entre o lado superior. E aí também que geralmente entra a questão da gengivectomia, né? Que aquela seria a cirurgia das gengivas, né? Que pode ter uma diminuição pra ficar algo mais harmonioso. E aí que já começa a ser traçado, né? E aqui seria a curva das papilas, né? Que também auxilia muito a entender o tamanho aqui do terço da coroa, né? Porque essa curva da papila é essa aqui, ó. Que vai estar ligando aqui bem na região das papilas, né? Da língua. E que você vai ter noção, digamos assim, da altura do dente. Qual é que fica mais harmonioso pra isso, entendeu? Então, como vocês estão vendo, é um processo que mexe muito, assim, né? Com as curvas, com a reta, tudo isso pra deixar o mais harmonioso possível. E aí que agora vai entrar essa simulação, né? O conjunto de tudo isso, de todas essas medidas que a gente fez, vai entrar na simulação, que já vai começar... Ui, perdão, gente. Que já vai começar a ser delimitado aqui como é que ficaria a forma do dente. E é aqui que o paciente vai entrar e vai falar, ah, eu tô gostando assim, ou tipo, a gente pode mudar isso aqui e vai ter essa conversação, como eu disse anteriormente, né? Entre o paciente, entre o dentista, né? O paciente numa vista talvez mais estética e o dentista também no estético, mais traçando um ar mais, assim, funcional, mostrando mais essa questão do profissional, né? Aí também aqui nós temos a vista, né? Da curva do lábio superior que vai ver como é que esses dentes vão estar quando esse paciente sorrisse. Será que vai estar muito pra frente, né? Muito proeminente. Será que vai estar ok? Será que vai atrapalhar quando ele fechar a boca, abrir? E também aqui a questão da curva do arco, né? Nessa região aqui do vestíbulo da papila. Ter essa noção, né? De como é que vai ficar. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo são simulações pro melhor entendimento. Visto tudo isso, aprovado pelo cliente, a gente já parte pro último passo que é o passo knock-up. Esse passo é a gente trazer tirar do 2D que foi projetado e trazer aqui pro 3D, né? Pro físico. E esses dá... Assim, eles podem ser feitos de duas formas. Analogicamente e digitalmente. Everaldo, falando sobre os scanners, ele mostrou como hoje em dia como é desconfortável a questão lá das moldagens, né? Da ânsia de vômito que provoca nos pacientes. Mas caso o consultório ainda não tenha a possibilidade de ter uma máquina 3D, ainda se é utilizado isso. E o digital e o Smile Design vem aí, o profissional, né? Ele toma a base de tudo que foi simulado, tudo que foi projetado no 2D e vai fazendo manualmente nesse gesso tirado moldado, né? No paciente. Vocês veem aí em azul que tem essas ceras que é ele que vai lá moldando, medindo, tomando como referência aquela régua, trazendo para as medidas reais através de um paquímetro e aí vai construindo esse sorriso braçalmente. Mas existem consultórios, existem alternativas que promovam o meio digital que seria aqui como a gente está vendo através das impressoras 3D, né? Como foi muito abordado também por Everaldo mostrando a facilidade que tem porque nessa forma 3D simplesmente o que você está fazendo ali no 2D a própria máquina já vai converter isso para uma medida real, para uma medida que vai caber no paciente, né? Trazendo uma maior facilidade. E aqui a gente consegue ver, né? Um grande avanço que trouxe para o sorriso desse paciente, né? Aqui do... Antes e agora depois em laranja, né? E umas coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui é como o papel do dentista ele é muito mais do que um profilaxia de dente. Aqui ele teve que mexer com a tecnologia, com a formatação, ele teve que ter um aspecto arquitetônico até, né? Para trazer esse sorriso para o paciente. E a odontologia digital ajuda muito nisso. Ajuda muito trazer essa realidade não só para o dentista mas também para o paciente, né? Ele enxergar de uma forma mais clara de uma forma muito mais assim objetiva de se ver, né? E de continuar com o tratamento. Então é isso. Muito obrigada a todos. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida pode comentar, pode falar. fiquem à vontade. Parabéns, Ananda. Parabéns, Laís. Ótima explanação de vocês. Acho que foi tudo muito claro. Por mim foi show. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns. Adorei. Eu sou da área de reabilitação. Vocês, assim, me surpreenderam porque é um assunto difícil, principalmente para vocês que estão no primeiro período. Vocês não viram nada disso ainda. E explicaram muito bem. Fecharam com chave de ouro as apresentações. E mostrando, além de facilitar o trabalho do dentista, uma ferramenta de marketing poderosa para a clínica. Bem bacana, viu? Parabéns, hein? E agora, Andressa e Letícia vão apresentar o Cadicam. Boa noite, meninas. Está aparecendo minha tela aí para vocês? Tá, sim. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Acho que já está todo mundo muito cansado de tanto escutar, mas está pertinho. Então, eu e Letícia, a gente vai apresentar o Cadicam. O Cadicam, quando a gente fala de odontologia digital, principalmente no ramo das próteses, é muito comum a gente lembrar do Cadicam porque é justamente um sistema bastante difundido quanto à odontologia digital. Diferente dos outros equipamentos que a gente viu que são equipamentos isolados. O Cadicam não é um equipamento isolado. É erróneo a gente pensar que o Cadicam é apenas um equipamento. O Cadicam é um sistema integrado de alguns equipamentos que têm a finalidade de projetar um modelo 3D. Então, para que isso aconteça, ou seja, para que o objetivo seja concreto, é necessário alguns passos e alguns eventos para que a gente tenha aquele modo em 3D. Então, vamos separar isso. O Cad, primeiramente, significa desenho assistido por computador. Então, o técnico de prótese ou até mesmo o dentista, ele vai pegar o Cad, que vai ser um software, e a partir dali ele vai conseguir manusear as imagens obtidas, as imagens obtidas, que ainda vou explicar por meio de escaneamento, e a partir dali ele pode fazer modificações para que saiam essas modificações no projeto em 3D que vai ser impresso. Já o CAN significa manufatura assistida por computador. Ou seja, enquanto no CAD a gente está trabalhando com o software, a gente está fazendo modificações no software, aquelas modificações vão ser passadas para uma impressora ou por uma frezadora, e lá vai ser impresso aquele modo em 3D junto com as modificações que a gente fez no CAD, que no caso é um software. Para que tudo isso aconteça é necessário três passos importantes. Então, primeiramente, tem que ocorrer um escaneamento, que pode ser por meio de um scanner intraoral, como o Everardo lindamente explicou, scanner intraoral, ou um escaneamento laboratorial. A partir disso, a gente vai pegar as imagens obtidas e vai levar para o CAD a partir de uma digitalização de imagens. Obviamente, para você pegar aquelas várias imagens e obter um modo em 3D, você tem que tirar várias imagens de vários ângulos. A partir dali, o software vai reunir todas essas imagens para formar uma só estrutura e a partir dali, dentro do próprio software, você consegue manusear para cima, para baixo, para onde quiser e fazer as modificações necessárias. Depois das modificações necessárias, a gente leva ela para o CAM, que vai ser um sistema que pode ser de frezagem ou para impressão 3D, que Letícia ainda vai explicar. Mas, e na odontologia, como é que a gente aplica esse CAD-CAM? Primeiramente, o CAD, por ser um sistema contadorizado, um software, e principalmente de desenho, não é só odontologia que usa. pessoas como o que faz parte da engenharia, da arquitetura, também pode utilizar o CAD como forma de manusear desenhos. Mas, na odontologia, como a gente já está demasiadamente cansados de saber, pode ser utilizado na periodontia, na confecção de próteses parciais e fixas, em plantas, mas também como restaurações e laues e um laues, coroas e etc. Ou seja, o CAD-CAM, a gente pode explorar muito esse sistema de CAD-CAM. Então, e o CAD? Vamos separar isso, o que é o CAD e o que é o CAM. Como eu já havia falado, o CAD é um software de imagem assistida, ou seja, o profissional dentista ou técnico de prótese, ele vai pegar aquelas imagens obtidas a partir do escaneamento intraoral ou pelo laboratorial, lembrando que você tem que tirar imagens de vários âmbulos. Não faz sentido você chegar apenas com uma imagem e levar para o CAD, ele não vai conseguir obter uma estrutura tridimensional. E a partir dali, você não vai conseguir fazer as modificações necessárias. Então, você vai pegar essas imagens, vai digitalizar e vai passar para o software CAD. A partir dali, você vai ter uma melhor visualização da peça. E tendo uma melhor visualização da peça, você consegue fazer as modificações necessárias. Então, por exemplo, uma restauração, que é as chamadas em laves, que são restaurações que são feitas fora da boca do paciente, que eu ainda vou explicar mais para frente. Mas você vai fazer aquela peça no software. Quando você terminou de fazer aquela peça no software, você vai levar para o CAM e ele vai imprimir essa peça que você criou lá no CAD. Então, para isso, é necessário que você tenha todas aquelas imagens obtidas pelos scanners, levar para o CAD, digitalizar essas imagens. O CAD vai conseguir confeccionar uma estrutura em 3D e você vai conseguir fazer as modificações e, por fim, leva para o sistema CAM, que lá ele vai obter um molde em 3D. Então, como eu já venho falando, após o escaneamento, você vai levar para o CAD, vai conseguir fazer todas as modificações e depois vai ser impresso. Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona o sistema CAD, eu vou relatar dois exemplos que, no caso, vai ser na confecção de restaurações e outro na confecção de coroas. Para ambos os exemplos, eu peguei de um site de um CAD, que é essa aí, Zir Kunze Modline. Então, primeiro, na confecção de coroas. Só para dar uma introduçãozinha, coroas, praticamente, e de forma resumida, é a estrutura visível do nosso dente. É aquilo que protege as outras estruturas. Então, algumas vezes, aconteceu algo, que você perdeu parte da coroa. É necessário você colocar essa coroa para restabelecer as funções do dente, como, exemplo, triturar, cortar e etc. Então, é um videozinho aqui bem curto, certo? Isso aqui é um sistema CAD, se vocês perceberem, isso é um software. Eu peguei todas as imagens, digitalizei, e se vocês perceberem tem aí, esse dente que está enumerado de 16 e o do lado que vai estar enumerado com o número de 14 estão sem partes da coroa. Então, ele vai conseguir, eles conseguem isolar regiões dessa arcada dentária e não só as regiões, mas eles vão conseguir separar, isolar esses dentes, certo? Ele conseguiu isolar os dentes. E se vocês perceberem, tem várias ferramentas nesse CAD. Eu tenho como criar as coroas que vão estar aí, eu tenho como modificar as coroas, eu tenho como usar artifícios como separar elas por cor e etc. O próximo exemplo que eu vou utilizar para demonstrar o funcionamento do CAD vai ser os inLowrys e inLowrys. Como eu já havia falado em inLowrys e inLowrys vai ser, dentro do contexto odontológico, restaurações indiretas. Ou seja, eu vou fazer uma restauração, eu vou criar uma peça que vai se encaixar na cavidade que eu quero restaurar. E depois que eu tenho essa peça que se encaixa justamente no dentro, porque eu passei por todo esse processo do CAD e CAM, eu consegui extrair imagens que ali eu coloquei no CAD e consegui fazer as modificações necessárias. Então, aquela peça eu vou conseguir imprimir por meio do sistema CAM e em seguida eu vou cimentar lá o dente. Então, outro videozinho bem curtinho, certo? Aí, eu cortei a parte de toda a cara, mas ele conseguiu isolar esse dente do outro. Aí, ele colocou de volta e está criando então a peça que vai se encaixar justamente na cavidade que ele quer restaurar. daí, vocês perceberam os artifícios como cores para poder justamente destacar essa região que ele quer manusear. Olha aí, ele criando a peça. Ao final, certo? Para pular aqui essa parte. Aí, são partes do processo, se vocês perceberem, ele está criando uma peça que se encaixa exatamente na cavidade que tem que ser restaurada. Daí, no final, ele tem que ter essa peçazinha aí que vai ser impressa pelo sistema CAM, que vai se encaixar desse modo aqui no dente. Então, por aqui é só. Vocês vão ficar com Letícia para entender um pouco sobre o sistema CAM. parou de compartilhar aí? Parou de compartilhar aí? Vocês estão vendo? Estava vendo, sim. Estava vendo? Espera aí. Estava vendo, sim. André, se tu consegue compartilhar, não estou conseguindo não, aqui, não. Vou finalizar. Está bem. Obrigada. Então, gente, eu vou dar continuidade a apresentação do sistema CAD-CAM, só que agora direcionado apenas para a tecnologia CAM, que é a manufatura assistida por computador. Eu acho importante ressaltar que, apesar dos sistemas CAD-CAM serem comumente utilizados em conjuntos, eles são duas tecnologias independentes, como a Andressa falou, então cabe ao profissional escolher se ele vai usar em conjunto ou poder usá-las de forma separada, de acordo com o objetivo que ele quer alcançar. O sistema CAM, ele vai ser um sistema de produção de estrutura protética, ele vai tornar possível a fabricação da imagem computadorizada que foi projetada no software CAD. E como é que isso vai acontecer? Após a conclusão de todo o planejamento daquele projeto que foi mostrado no vídeo, vai ser formado um arquivo e esse arquivo ele vai ser enviado para um sistema CAM. Esse sistema CAM, ele pode ser justamente uma frezadora ou uma impressora 3D. Pode passar. A frezadora, ela vai ser uma máquina que vai ter um método de fabricação subtrativa. E o que vai ser isso? Vai ser um bloco de material que vai ser desgastado até ser formado a forma da imagem que foi idealizada no software CAD. Os materiais que esses blocos podem ser compostos, eles são variados. Vai desde blocos pré-fabricados de cerâmica até materiais híbridos que são formados por resina composta e cerâmica, por ligas metálicas ou por resinas acrílicas, zircônia e entre outros também. Pode passar. Aqui tem alguns exemplos de produções antotológicas que a frezadora é capaz de produzir, como coroas, pontes, inlays e onlays e facetas também. Passa. A impressora 3D é uma tendência da odontologia atualmente, que veio para aumentar a produtividade dos profissionais, otimizar os tratamentos, facilitando as rotinas das clínicas e aumentando a qualidade do trabalho do dentista. Diferente da frezadora, que tem um método de fabricação subtrativa, que é o desgaste dos blocos, a impressora 3D tem um método de fabricação aditiva, que vai ser o objeto que vai ser produzido na impressora, ele vai ser formado por camadas sucessivas do material. Isso tem uma diferença interessante, porque na impressora 3D não vai ter o desperdício de material que tem na frezadora, já que o material é desgastado. Pode passar. A impressora 3D tem diversas aplicações nos procedimentos odontológicos e não existe somente um tipo de impressora. Então, o dentista tem uma variedade para escolher de acordo com a técnica que ele quer empregar e de acordo com o material que ele quer produzir. Por exemplo, tem a impressora 3D que é a sinterização seletiva a laser e ela é uma impressora que funciona à base de um laser muito potente que vai dar forma a materiais como resina, metal, vidro, cerâmica. Só que ela é uma impressora que tem um alto custo de investimento porque os equipamentos, as ferramentas precisam de um alto custo de manutenção elas vão ter. Além de que essa impressora também tem um alto gasto de energia e as possíveis aplicações delas são os copos e pontos de metal além que ela forma também estruturas de prótese parcial de metal ou de resina. Outro tipo de impressora 3D vai ser a estereolitografia. Ela também vai atuar à base de um laser só que esse laser vai funcionar de forma a endurecer as resinas que são sensíveis à luz. Uma característica marcante desse tipo de impressora é que o material que vai ser finalizado ali vai precisar de acabamento e algumas aplicações dela é a formação de modelos dentários a formação de guias e talas cirúrgicas ele também produz dispositivos ortodônticos como alinhadores e retentores além de formar também coroas fundidas e pontes. Outra impressora também é a modelagem de deposição por fusão. Se alguém está procurando uma impressora mais simples essa daqui é a mais básica que tem no mercado e ela atua na formação de protótipos de baixo custo de peças anatômicas. Ela vai ser ideal para formar biomodelos ou então aqueles modelos de estudo também. Outras aplicações da impressora 3D é na formação de fabricação de implantes de cirurgias de correção e de bucomatilofacial que ela vai atuar produzindo modelos de estudo ou de biomodelos que vai atuar é aumentando o planejamento do cirurgião bucomaxilo para que ele possa estudar as as anatomias do paciente antes de iniciar uma cirurgia. Pode passar. Então, o sistema CADICAM ele pode ser tanto uma fresadora quanto uma impressora 3D e esse sistema ele vai ter os benefícios de forma geral ele vai aumentar a produtividade do profissional porque vai diminuir o tempo do tratamento vai centralizar os processos porque o profissional pode ter tudo dentro da sua clínica vai diminuir as chances de erros ou complicações por exemplo na atuação de um cirurgião bucomaxilo e vai deixar cada vez mais aprimorada a funcionalidade e a estética na odonto. e aqui está as nossas referências as minhas e as de Andresa Parabéns meninas Andresa e Letícia que trouxeram aí bastante informação nessa noite a gente começou a tarde já estamos aqui à noite porque é muita informação e muita informação importante tá muita informação que faz a diferença a gente trazer aqui a odontologia digital na verdade a gente poderia passar muitas e muitas horas né falando sobre isso então vocês conseguiram condensar aí todo o conteúdo e falar de uma forma muito tranquila Parabéns meninas Parabéns Adorei a apresentação Bem didática viu Isso Excelente Então pessoal agora pra gente encerrar a live a gente chama Isabela e vai falar sobre anestesia né usando aí os recursos da tecnologia pra auxiliar na anestesia É com você Isabela Vou compartilhar aqui a tela A gente ainda não tá nos lados não Isabela Ainda não não estamos vendo Tô tentando não tá ficando Pessoal da turma tem o arquivo Isso Pra projetar pra você Marisabel pode projetar Marisabel não sei se ela tá aí com a gente Alguém pode projetar não tô conseguindo Tá Tavando tudo aqui ó meu Deus Para Marisabel Gente tá aparecendo alguma coisa aí pra vocês Não 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 Isabela Eita Isabela caiu Isabela caiu Isabela caiu Agora eu tô Muito obrigada Estão me vendo Tá sim Isabela Pode iniciar Gente desculpa Tá Erros técnicos Aqui Boa noite Eu vou falar um pouco sobre anestesia eletrônica Bom Pra começar falando de anestesia eletrônica a gente vai começar logo falando sobre anestesia né Porque quando a gente escuta essa palavra tem gente que já bate o pânico tem medo de injeção de seringa de agulha de tudo Porque é querendo ou não a gente vai ter uma dor né vai ter a dor da picada da agulha a gente já tem aquele tem gente que já tem aquele sofrimento já que já vem na mente só de pensar em levar uma agulha uma injeção E a anestesia eletrônica ela vai vir como um novo método que vai ser um procedimento em dolor Mas como vai ser isso? Primeiro a gente vai falar um pouquinho de dor A dor intensa em parte é criada em parte pelas mudanças de volume e pressão que vão ser exercidas na hora da injeção que você injeta a solução nas fibras nervosas Então uma maneira de controlar esse aumento do volume da pressão nessas fibras nervosas é retardando a velocidade Ou seja aplicando essa injeção bem lentamente de uma forma constante exercendo uma pressão constante velocidade constante mais lentamente devagar e isso é muito difícil de ser conseguido na técnica tradicional manualmente porque a gente não vai ter aquela esse controle todo de TI essa constância Então a anestesia eletrônica ela vai vir como método que vai introduzir o líquido anestésico gota a gota com um controle de fluxo automatizado que vai que com isso vai inserir a solução anestésica mais devagar e vai ter a diminuição da dor inclusive a dor já da picada da agulha e também tem outra coisa nesse método a gente não sente praticamente nada em dolor porque a gota da da solução anestésica ela já vai preceder a agulha então a via de acesso onde você vai fazer a aplicabilidade já vai começar anestesiando então já vai nem você vai nem se inserindo nada nada pode passar para mim então como vai funcionar essa anestesia eletrônica vai funcionar por meio de um sistema computadorizado esse sistema vai ter um microprocessador que vai controlar a aplicação desse anestésico local liberando esse farmáculo com o volume e a pressão constante e isso vai ser possível por quê? porque as velocidades vão ser pré-ajustadas tanto lento quanto rápido e elas vão ser executadas independente da densidade do tecido pode ser executada no palato gengiva independente da área vai ser executada com precisão então ela é ela se dá pelo acionamento de um pedal vou mostrar mais nos slides seguintes para vocês como funciona ela se dá pelo acionamento de um pedal aí quando você aciona esse pedal você inicia interrompe essa anestesia e e aí como como o iniciamento esse acionamento se dá pelo pedal o cirurgião dentista ali ele só vai ter atenção totalmente voltada só para controlar e posicionar essa agulha então ele vai ficar só ir posicionando aquela agulha corretamente e pronto só isso vai fazer e como eu disse vai ter vai administrar a droga em uma velocidade pré-programada a gente vai ver isso mais detalhadamente nos próximos slides pode passar por favor bom quanto às diferenças eu acho a maior diferença de tudo é que na eletrônica não vamos ter dor é um procedimento em dolor e na anestesia tradicional vai ter dor então as duas técnicas são bem eficazes suas realizações que são diferentes porque a anestesia eletrônica ela vai ter uma aplicação mais lentamente não vai ter aquela pressão que o profissional vai exercer na anestesia tradicional o que vai resultar num processo assim bem mais confortável vou lhe passar e os benefícios assim como todos os avanços tecnológicos que foram falados pelos meus colegas né da área aqui da odontologia tem muitos benefícios a melhor vantagem com certeza é a ausência da dor você leva anestesias e não sentir dor nenhuma isso é ótimo além de que que ela é com a anestesia eletrônica você usa muito menos é o anestésico tem uma redução substancial da quantidade de anestésico usada também a gente vai ter uma minimização dos efeitos colaterais outra coisa é a praticidade tanto do paciente como para o cirurgião e o nervista que para o cirurgião e o nervista já vai ter lá as dosagens pré-fixadas no equipamento você basicamente ele só vai como eu disse só vai posicionar e controlar a agulha lá no local só isso e também um benefício é o aspecto da seringa porque eu mesmo eu tenho pavor de levar a ingestão só de ver aquela seringa agulha já dá um pânico a gente já sofre com antecedência né e a gente vai ver que o aspecto da seringa é bem diferente ela é mais discreta ela é menor e isso contribui muito para a tranquilidade dos pacientes principalmente para as crianças principalmente né que a gente adulto que tem uma fobia assim de sentir dor de agulha de ingestão já sofre imagina criança então é uma boa alternativa aí pode passar aqui eu trouxe para mostrar para mostrar para vocês esse daqui é um injetor computadorizado da anestesia eletrônica de WANDI aqui a gente vê a agulha é porque como eu não estou projetando não tem como mostrar direito deixa eu colocar tela cheia aqui a nessas fotos ele não aparece o pedal mas ele tem um pedal tá gente que é que é a gente aciona para esse pedal tá início interrompe aí ele aqui ó tá vendo a agulhinha o líquido anestésico só fica nessa pontinha aqui então vocês estão vendo uma caneta bem comprida mas o líquido anestésico só fica aqui bem nessa perto da agulha aqui nessa parte mais larguinha então aqui tem um monte falando um monte sobre os benefícios dele tudo que ele promete fazer facilidade de uso ele não precisa treinamento vou mostrar um videozinho bem rapidinho depois para vocês vocês vão ver que é bem fácil de aplicar não precisa de treinamento é tem uma precisão na utilização da agulha ele vai emitir mensagens sonoras de funcionamento avisa sobre tudo reduz o uso do líquido anestésico e uma coisa muito interessante ele permite a utilização a maioria dos aparelhos de anestesia eletrônica desses sistemas computadorizados eles permitem a utilização em todas as técnicas tradicionais de anestesia então você pode qualquer técnica anestésica que você faz com uma seringa como uma da maneira tradicional você pode exercer com esse sistema e sem dor que é o mais importante pode passar aqui a gente tem o Morpheus ele ele vai ter ó essa parte aqui embaixo que tá meio cinzinha é o pedal de acionamento dele com a caneta que a gente coloca o tubete anestésico aí tem a agulha realmente não lembra uma seringa principalmente o outro não lembra não lembra mesmo e esse daqui ele tem dez velocidades pré-programadas com variação de 0,1 a 1 milímetro por minuto ele tem um display interativo que vai emitir as mensagens sonoras e a caneta que a gente coloca o tubete as agulhas convencionais é bem é bem é uma coisa bem prática mesmo é nas minhas pesquisas eu vi que esses sistemas de anestesia eletrônica é uma coisa que já tá aí no mercado há 20 anos há mais de 20 anos então por ser muito oneroso como toda a maioria daqui que os meus colegas apresentaram sobre os sobre esses esses sistemas odontológicos essas tecnologias é a grande desvantagem é o preço mesmo estando no mercado há tanto tempo como esse porque 20 anos eu acho um tempo bom que tá aí e pouca gente sabe eu mesmo não sabia eu não sabia que existia esse processo e é uma boa solução pra quem uma boa solução uma boa um bom método e anestesia indolor né espero que no futuro tenha em todos os consultórios pra gente não sofrer mais principalmente as crianças eu ia mostrar um vídeo só que eu não tô conseguindo apresentar a tela aqui tá as minhas referências eu só queria vou tentar compartilhar de novo só pra mostrar esse vídeo que eu acho tão interessante pegou tá aparecendo aqui aí pegou não foi tá em vez tá gente mas é só pra vocês verem o funcionamento mesmo estamos verem 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 Obrigado. 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 Bem devagar, esse procedimento, ela insere a agulha e o sistema computadorizado, o seu microprocessador, ele vai injetando o anestésico bem devagar e é por isso que é um procedimento indolor. Então, antes de você, antes de inserir a agulha, penetrar a área, a via de acesso, gotículas do anestésico já saem, já ficou, antes de penetrar você já vai anestesiando aquela área ali, por isso que não tem dor. E é isso. Ok, Isabela, parabéns pela apresentação, trouxe para a gente muita novidade, né, a respeito da anestesia eletrônica. Então, esperamos que em breve, em todos os consultórios, a gente tenha essa ferramenta, né, isso, para evitar aí o sofrimento e para que cada vez mais seja mais preciso, né, a inserção de medicamentos, especialmente de anestesia nos pacientes. Parabéns. Fala bem, Isabela. Obrigada. Gostei da tua apresentação. Então, pessoal, a gente vai encerrando agora a apresentação da live Odontologia Digital, né, queremos agradecer mais uma vez aos alunos, né, Marisabel, Everaldo, Bruna, William, Laís, Ananda, Andressa, Letícia e Isabela, que abrilhantaram essa apresentação, abrilhantaram a live, né, trouxeram realmente muita informação. Mais uma vez, quero agradecer aos alunos e a todos que estão nos escutando, nos assistindo, quero agradecer a nossa equipe técnica, né, Lucas e Vanessa, que possibilitaram a realização dessa live. e, por fim, agradecer à parceira, Carme, e com isso eu vou me despedindo. Carme, é com vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos, todos os alunos, contribuindo com, interagindo, e excelente apresentação, né, todas as apresentações foram bastante informativas e trouxeram muitas novidades também. E boa noite pra vocês. Boa noite.